...da galera que vai participando com a gente, que vai chegando junto na live aí no Facebook da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro você vai compartilhando aí, vai compartilhando essa live, vai compartilhando essa transmissão da TV Ferg cruzamento fechado no segundo palco, sai o Sérgio e não achou! GOOOOOOOL do Rio de Janeiro! Na cobrança de corner, tá aberto o marcador aqui em Moça Bonita O cruzamento feito na segunda trave pelo Capixaba Goleirão Sérgio subiu, não achou, fechou na segunda trave o Wembley pra tocar de cabeça ...dominada no campo de defesa da equipe do Rio de Janeiro PK, deixa o primeiro marcador na saudade Avança com a dominada, são quatro do Rio, aliás são cinco do Rio contra quatro de Pernambuco Recomposição não foi rápida não da zaga pernambucana Jacozinho dominou, cortou o pé esquerdo, pintou o cruzamento Cote feito, no primeiro momento ela volta pro Alexandre Júnior virou de frente e bateu pro gol! 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 Do Rio de Janeiro! Gol! É dele! Alexandre Júnior! Camisa de número nove, artilheiro da equipe Fluminense nessa Copa Nacional de Seleções Estaduais Marca o seu quarto gol na competição Faro de gol, cheiro de gol, artilheiro, matador, pegou a sobra de bola na entrada da área Ficou de frente E aí não teve dúvidas Com algum espaço ali da entrada da área Mandou uma varada Uma paulada de perna direita Não deu pro Sérgio Chegando aqui o Rio Bola bem metida pelo PK pro Carreira É pênalti! Pênalti a favor do Rio de Janeiro A jogada do PK Você vai acompanhar aí na repetição O Carreira se desloca dentro da área Recebe a marcação do Isael Toque por trás Caiu Pediu E o árbitro Rodrigo Carvalhagem Miranda assinalou Pênalti a favor do Rio de Janeiro Ali dois Choque de duas torres né rapaz Tanto o Carreira quanto o zagueirão Isael ali Fortes, grandes ali Realmente em deslocamento o jogador fica mais frágil pra receber esse contato Pênalti marcado Situação muito difícil Queria comentar agora o de Pernambuco fez todas as substituições Vamos no pênalti Autorizada a cobrança é o Jacozinho na bola Ele contra o goleiro Sérgio Partiu Jacozinho Pé esquerdo na bola GOOOOOOOL Do Rio de Janeiro É dele Jacozinho Jacozinho Camisa 11 Na cobrança de pênalti Goleiro pra um lado E a bola lá do outro No canto esquerdo Da meta defendida pelo Sérgio O Rio de Janeiro amplia E coloca um passo Quase dois Um passo e meio E o C Со O C Со Obrigado.